Salve, salve, rapaziada! Hoje eu tô aqui começando mais um vídeo com vocês, mais um episódio dessa nossa série Rei dos Piratas, então já se inscreva, ativa as notificações e vem acompanhando com a gente. Mano, basicamente tá eu e mano Nicolas aqui no mundo de Blocks Rich, onde o nosso objetivo é nos tornar o rei do pirata. Os reis dos piratas. Na verdade só tem um, e é isso que a gente vai tentar fazer. Nicolas, eu vou te ensinar hoje segredos obscuros. Qual seria esse segredo obscuro? Então, não posso falar que é o obscuro. Então a gente vai pro obscuro pra descobrir ele. Não, é... Ai, que filha da mãe! O quê? Pegou meu baú prateado aqui, ô... Nossa, ele limpou todos os baús, beleza, beleza. Quanto de money você tá? É pra eu estar com quanto? Não, não tem essa é pra eu estar com quanto. Tô com 27. Ah não, você tá com tanto bom, cara, eu que tô lascadinho. Bom, mas você já fez boa parte do rolê hoje. Porque é o seguinte, ô Nicolas, o que eu queria? Eu queria que a gente conseguisse juntar uma certa quantidade de grana, né? Pra poder fazer a compra de um negocinho aí. Um negocinho? Um negocinho. Uma espada. Não, não, não é uma espada. Até porque a gente não tem por... Não sei, a não ser que você queira ser um espadachim, né? Acho que não. Não, então tá bom. Caso, né, que nem eu falei, você queira se tornar um espadeco, mas como você não quer... Eu acho que pra gente poder fazer o que eu quero fazer, a gente vai precisar, acho que de 10 mil de money. Eu não lembro exatamente quanto que é. Eu acho que é 10 mil. Acho. Mas 10 mil é pouquinho. Ah, pouco, aham. Me dá 10 mil, então. Você tá com quanto? Eu tô com 8 e 600. Mas eu já tinha 10. Eu só peguei uns 5, 7. Ah, pegou um tanto legal, então. Não, não, pegou um tanto Mac. Cara, o que eu queria mesmo fazer era conseguir upar melhor a maestria da minha fruta. Cara, upar maestria. Sem a Game Pass de maestria. Enfim, mano, era um negócio que eu queria saber de vocês, rapaziada. Vocês acham que a gente deveria, tipo assim, fazer... Colocar Game Pass, fazer na marra? Eu vou deixar aí a opinião de vocês, né? Pra saber o que vocês comentam. Se vocês acham que a gente tem que comprar Game Pass ou não. Até porque, tipo assim, né, mano? É... A gente upando, tem coisas que a gente vai fazer que a gente não vai mostrar pra vocês, né? Tipo, pô, vamos pegar level tal aqui. Tipo, a gente não vai ficar aqui marcando toquinha, né, mano? A gente não vai ficar aqui, tipo, ai, que coisa linda, coisa bela. Não, mano. A gente, né? Tem que ter no dale. Tem que, tem que, né, tem que fazer o negócio acontecer. E tem algumas coisas que nos ajudam, né? Tipo, assim, tanto pra mim, tanto pro Nicolas. Então, assim, eu quero saber de vocês, né? Porque às vezes tem muita gente que fala, não, roupa na raça e tal. Vê como é que vai acontecer e etc. Mas essas coisas, elas meio que só aceleram o processo. Mas eu vou deixar vocês escolherem aí. Até porque tem as Game Pass que nem eu tô falando, ó. Tipo, tem a... Que eu acho que eu colocaria aqui, né, mano? Eu colocaria só o dobro de Money, o dobro de Maestria e só. Tem mais carro que isso? Não. Só isso. Só isso já basta? Eita, meu pirato saiu voando. Só isso, que pelo menos a Maestria a gente upava, tipo, de boinha, mano. E a gente pegava o Money mais fácil, entendeu? Daí pra comprar as coisas seria bem mais tranquilo. Entendi. Lararaui. O que que foi, Nifolas? É que eu lembrei... Você lembra que eu tinha falado que eu não tava levando dano na água? Lá na ilha do macaco? Será que era porque eu sou, tipo, um negócio de tubarão? Não, não tem nada a ver, não. Esse daí eu posso te garantir que não é. Não, 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 não. Nossa, quase joguei minha missão fora, velho. Ô, é tenso, mano, derrotar 10 deles. Até porque, tipo assim, eu tô level 34, né? E ele é level 35, eu tô, tipo, fazendo a missão meio que de teimoso. Nós estamos. Não, mas seria muito bom, muito bom mesmo, ô... Ô, Nicolas, se a gente conseguisse fazer uma coisa muito boa. O que seria? É, pegar uma logia. Mas até a gente pegar a logia... Aqui tem um baú aqui em cima, Ju, já. Pera aí, vou derrotar o bichando aqui. Aquele também... Ah, não, aquele já acabou. Vamos lá. Derrotado, pronto. Cadê, você tá falando em cima da ponte? É. Ó, eu já tô com 12 mil, dá pra gente ir lá. Quer tentar ir lá? Quer tentar ir lá? Quero, é porque... Deixa eu só terminar minha missão. Aí. Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, não, vamos lá comigo. Bora, cadê você? Tô aqui no barco. Sai daqui, bicho. Cara, parece que você tá bem mais forte que eu... Aquele lugar que você tá? 34. 34. 34, nossa, eu tô 35. Bom, Nicolas, mas é o seguinte. Pra gente conseguir fazer o que eu quero fazer agora, eu, eu tô achando que é 10 mil. O que custa. Pode ser que custe mais, pode ser que custe menos. Eu, tô sendo honesto com você, pode ser que eu erre nessa previsão. Eu tô indo com 13 mil. Lá nessa ilha, tem alguns baús. Qualquer coisa, se não der o money, eu tenho um moneyzinho aqui. Mas lá a gente vai conseguir comprar alguns upgrades. Mas o que eu quero, principalmente, é uma coisa que chama haki. Você sabe o que é o haki? Faça a mínima ideia. Ó, eu também não sei explicar, tipo assim, o que é o haki. Mas ele, basicamente, ele deixa, tipo, o nosso corpo preto, que eu ainda não sei exatamente o que que é. Mas ele deixa, tipo, a gente com mais defesa e também que a gente consegue acertar usuários de logia. E a gente também consegue dar mais dano quando a gente tá usando uma espada ou alguma outra coisa. Eu só vim aqui pegar o baú. O baú. Ô, João, eu levo um pouco de dano nadando. É porque tu tem que upar. Quando tu upar, tu não vai tomar dano nenhum. Tipo, upar a raça. Porque agora você tá raça V1, tem raça V2 e raça V3. V Maria tem até isso. Tá achando que as coisas são fáceis, Nicolas? Tá achando que aqui é suquinho coadinho? Não é, não? Eu queria. Suquinho coadinho? É. Cara, só esse barco aqui que tá bem golpe, né? Tipo, ele tá demorando 3 milhões de anos pra poder chegar no objetivo dele. Eu acho que eu ando mais rápido que esse barco. Então pula aí e vai nadando. Eu não. Ué, tá menosprezando meu barco? Da próxima vez paga um de trezentão, mano. Tá achando que é barato? Olha que eu pago. Ah, então paga, né, mano? Eu não vou gastar o meu dininho suadinho, não. Ai, foi muito difícil. Mano, eu tô com 13.579. Você tá, tipo assim, com um pouco a mais que eu, tá? Não é lá aquelas coisas. Mas, cara, aqui no começo, como faz diferença, hein, mano? No? Nossa, eu demorei muito pra vir pra essa ilha. Quase não aguentei. Tive que voltar. É, quando eu acabei jogando, era impossível de ficar aqui. Por quê? Porque eu era muito fraquinho. Ah, mas você é ainda até hoje. Bom, mas é aqui, ó, Nicolas. Na Ilha do Gelo. Cara, o engraçado que se realmente é... Tipo assim, eu não sei se é outra vila e tal, se pode ser que seja isso. Mas, tipo assim, eu acho que aqui é a vila onde eles encontram o Chopper. Hum... Eu acho que é isso aqui mesmo. Mas, ó, vindo aqui pra direita, a gente vai achar esse lugar aqui, que é uma espécie de uma caverna. Aqui dentro tem o baú que eu falei, ó, já vou pegar. E aqui temos um velhinho, que hoje eu sei que... Nossa, mano! É ele, velho! Ele? Quem? Faça a mesma ideia de quem é esse. Calma, eu vou pegar o nome dele certinho. É o High Leg, acho que é assim que fala. Esse cara aqui é brabo, hein? Mas, ó, a gente vai falar com ele. E ele tem três coisas. Ele tem o Sky Jump, o Aprimoramento e o Passo Flash. As três são muito boas, mas o que a gente quer agora é o Aprimor... Cara, é 25 mil, velho. Eita! Eu tenho, eu pego? Não, pode pegar, você pode pegar. Aprimoramento, né? Só pra eu não errar? Isso, exatamente. Aprimoramento. Ai, eu vou ficar pobre. Fiquei. E eu faço o quê? Não, agora você vai ver a mágica acontecer. Aperta a J. J? É. Olha lá. Nossa! É, agora você vai dar um daninho, tipo, ó, quer ver? Ó, a gente tá como aliado? Eu acho que não. Pera, faz o seguinte. Tira, aperta a J que vai tirar e me dá um soco. Quanto você tirou no soco? Não apareceu. Faz de novo. 23.7. Agora, aperta a J e me dá outro soco. Tem que acertar. 25.2. Tipo assim, é pouquinho? É, mas conforme tu vai o pano, vai fazendo muita diferença. Tirando que, tipo assim, vai te ajudar a ter mais defesa. A questão agora é que, tipo, eu não tenho grana, velho. Tipo, eu não consigo ajudar. Tem um barulho aqui embaixo. Tinha? Não lembro. É pra pegar esse PowerPoint? Não, não. A gente não vai ficar nessa ilha. Ah, não sei. Vai que nem. Não, não, não. Cara, inclusive, o jeito mais fácil pra gente voltar é aperta ESC e vai em reiniciar ali que você já volta direto pra ilha que você setou esse PowerPoint. Então, tipo assim, você consegue voltar bem mais rápido pra cá, ó. Tem um baú de diamante aqui. Vou pegar os outros. Mesmo que eu ache que não vai ser o suficiente, mas aí pelo menos eu chego perto. Chega perto para comprá-los. Se a gente tivesse level, dava pra gente fazer a missão do bug. Bug? Quem é bug? É o palhaço. É o boss daqui. Aí agora é só você ficar usando o seu J aqui, mano. Bem mais brado. Pronto. É pra eu voltar pra ilha? Ué, é. Você apertar ESC e reiniciar que daí você já volta pra cá. Cara, eu tô tentando pá a maestria da minha fruta, mas eu vou falar bem a verdade pra você. Tá muito complicado. Tem quanto a sua? A maestria, cara, é bem pouquinho, mas eu tenho 16. Ué. Por quê? Por que eu tenho mais? Porque você pode ter matado mais modos com a sua fruta. Não sei. Minha fruta tá dando quase 60 de dano agora. Ah, é que você tá com a mola. A mola é mais usável. A minha não é tão boa. Acho que já já eu pego provavelmente a outra habilidade. Ué, sword dealer, katana dupla, massa de ferro. Nossa, tem um vendedor aqui doidones. Mas acho que o seu soco ainda tá dando mais dano que o meu. Ah, é que eu pei bastante ponto de soco. Meu soco dá 33. E eu pei bem pouco a minha vida. É que, tipo assim, eu não tô ligando tanto pra morrer, sabe? Tipo, eu tô morrendo. Se morrer, morreu. Eu tô evitando um pouco. Foi. Tô level 36. Caramba, subiu dois level numa caixadada só. Pior. É pra eu pegar... Colocar tudo de fruta sempre? Olha, agora no começo eu vou falar que sim. Pronto. Torrei tudo. Tchan. Muito bem, muito bem. Torrou, então tá torrado. O gol. O quê? Não sei, apareceu pra eu pegar a missão de novo, sendo que eu já tinha pego. Aí o pirata começou a me bater. Uai. De novo. Cara, agora não tem muito o que fazer, Nicolas. Eu vou... Eu vou farmar um pouquinho aqui. Ver se a gente pega uma certa quantidade de money, né, pro pai. E daí a gente vai lá pegar o meu haki. Olha só quem tá lá. Se não é a ilha do gelo. Gostou da minha música? Frinolas. Gostei. É, dá pra ser cantor. E ó, tamo num barco potente. É, e não foi o Nicolas que patrocinou, tá, rapaziada? Fui eu. O jogo virou, o mundão virou. Eu tô level 40 com 40 mil de ouro. Respeita a minha história. Caraca. Tudo isso? É, é, pra você ver, mano. Agora eu tô com 41 mil. Mas ó, já vou chegar aqui já logo e falar, ô parceiro, dá um negócio aí pra mim. Pronto, comprei. Comprei o meu haki, só que agora, pra fazer inveja pro, 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 pro Nicolas, eu vou comprar também o Sky Jump. E, se tudo correr bem ainda, é, não, aí hoje é um pouco mais caro, eu passo o flash de 100 mil. Mas eu comprei o Sky Jump. Posso comprar também? Ai, pode, se você tiver dinheiro, isso é a vontade. Ó, ó, meus punhos. Estamos com os punhos escritos. Toma, toma, toma. Toma. É? Esse negócio que você falou, é o que? Não entendi, Sky Jump. Toma. Aqui, ó, minha super mola. Não, não, ela não, ela não dá em nada. Cara, eu quero ver a minha comparação de dano, velho. Deixa eu tirar aqui. Sei que esses aqui são um pouco mais fortes que eu, mas não dá nada, não. Ó, 33.6. 35.7, mano. É, 3, 3 a mais de dano. Razoável. Não dá pra servir. Não, razoável. E, tipo assim, obviamente que foi que nem eu falei. A gente tem que, né, ficar o pano. Tem que ficar melhorando, tem que ficar usando o haki. Agora, pelo menos, eu acho que eu, tipo assim, tô um pouco mais forte. Não é grandes coisas, mas a gente tá um pouco mais forte. Tá um pouco mais melhorado, tá um pouco melhor de bom. Mano, a gente pegou Sky Jump, velho. Agora a gente pode ficar pulando pra cima infinito, até acabar a estamina. Ah, é, eu não tenho muita estamina. É, eu tenho 460. Eu só tenho 300. Como é que aumenta? É... Sério? Serinho? Sério. Ah, não vou dizer. É defesa? Não vou dizer. Ah, João. Tô brincando, é corpo a corpo. Corpo a corpo. Corpo a corpo. Ah, então é o suco. É, enquanto você tá upando o suco, você tá upando tudo. Ah, se eu soubesse disso. Cara, não tá nem compensando eu tentar pegar maestria, velho. Tipo assim, por que que não tá compensando? Porque, velho, tipo, eu tô matando os bichos e, tipo, vem 200 de maestria, mano. Não dá pra nada, velho. Tipo, eu queria colocar minha dor no level 1, liberar a próxima habilidade, mas, poxa, mano, desse jeito não dá, não. O meu tá no level 25, só que tá puxo. É, não, fica mó difícil, mano. Tipo, num... É tenso, velho, é tenso. Mas, tudo bem, o mundão vai virar, mano. Já está virando. Ah, tem certeza? Logo irá capotar. Certeza absoluta. Que isso, Nicholas? O quê? Tô falando a verdade. Uhum. Eu só tô conseguindo cuidar de dois aqui. É a única coisa que eu aguento. Nossa senhora. Toma. É vrapet vrupt? Calma. Só vai... Só... Uai. Ficou um bugado aqui, ó. Tá se escondendo. Eu não tava bugado, não. É, você viu? Nossa, pior que eu ainda me esfaleci. Eu tô level 40, só. 40? Eu também tô level 40. O que que você... O que que tem de ruim se eu levo 40? Ó, agora eu sou 41. Te passei. Ai, ai. Mas, mano, ó. Hackingzão tá com a gente. Agora a gente tem que upar esse hack. A gente tem que fazer mais algumas coisas. Mas, mano, valeu muito a pena. Vai ajudar muito a gente agora nesse começo. Ainda não é a melhor de todas as funções. A gente tinha que conseguir ali o segredinho. Mas, né, quem sabe num futuro maior. Mas, galera, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. Tchau. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E voa. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri